Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vocês não estão vendo errado, dessa vez não tem vinheta, porque eu acho que o papo vai ser mais tete a tete, então não precisa dar aquela entrada toda. No próximo vídeo a gente vai botar vinheta, mas aqui eu fiz questão de tirar ela, porque eu queria conversar com vocês. Dessa vez não tem análise, dessa vez não tem tática, dessa vez um pouquinho de opinião, mas é uma conversa num dia muito especial da temporada. E quando a gente chega num dia como hoje, como foram os dias contra o Pé-Rol, como vai ser o dia contra o Bragantino, é impossível para mim, que fui um profissional que acompanhou o Atlético mais profundamente possível ao longo da temporada, só se eu morasse dentro do CP do Caju. Fiquei dois dias aqui central vivo, a abrir mão de aniversário de amigos, a abrir mão de muitas programações, a abrir mão de outras oportunidades de emprego, porque eu tinha um compromisso com o Atlético, porque eu sabia que eu queria estar aqui com vocês. E quando a gente chega num dia como hoje, que é um dia de confronto grande, que é um dia de mostrar para o mundo inteiro o que a gente reforça aqui diariamente, que o Atlético é muito grande, que o Atlético é forte, que esse elenco é bom. Quantas vezes eu não discuti com alguns torcedores que nem parecem torcedores no final da conta, óbvio, discordar de mim, você pode ir à vontade, mas respeitar quem está defendendo ali a camisa do seu clube, óbvio, existe um momento de raiva, existe um momento ali de estresse, mas muita gente fez muito pouco caso desse Atlético. É um Atlético que soube escolher muito bem o seu caminho. Se a gente está podendo chegar numa segunda final, significa um negócio, o planejamento funcionou, porque o planejamento foi focar nas copas. Isso a gente precisa entender. E se você concorda e se você discorda do planejamento, você pode entender que ele funcionou, sabe? Não é porque sua opinião é diferente do fato que o fato muda entre está certo e está errado. Então acho que foi uma temporada que o Atlético definiu bem o que queria disputar, no que queria brigar, sabe? E eu não teria tomado essa decisão também, tá? Eu também discordo, eu apostaria numa classificação mais segura pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu entendi que o momento que o clube se encontra, o Vaga não satisfaz mais. O momento que o clube se encontra, quinto lugar não satisfaz mais. No momento que o clube se encontra, não disputar taças não satisfaz mais. Óbvio, ano que vem a gente pode estar na Sul-Americana, ano que vem a gente pode estar disputando nenhuma competição internacional. Seria um baque financeiro, seria um baque no calendário, faz parte. Mas a consciência limpa que eu sei que cada um no Atlético tem é o seguinte, a gente optou brigar por títulos. E estamos brigando. Na Sul-Americana, caiu um por um, até a gente chegar na final. Caiu o América de Cali que veio da Libertadores. Os times que vinham da Libertadores tinham um hype muito grande, vão dominar a Sul-Americana. Agora a Sul-Americana ficou difícil. Caiu o América de Cali, goleado. Caiu o LDU, um dos times mais fortes que a gente tinha na competição. Sabe? Ganhou, é lá, em Quito, ganhou, foi lá Fortaleza, é lá Fortaleza, enfim, lá Casa Blanca. Sabe? Aqui na Arena não teve como. Contra o Pearol, time do momento, futebol uruguai voltou, grande geração do Pearol. Não teve como. Além dos times da fase de grupos, na Copa do Brasil também, Havaí, Atlético-Liense, Santos, o Atlético se impôs contra cada um desses adversários. O Atlético foi forte contra cada um desses adversários que impuseram um pouquinho de dificuldade, que impuseram um pouquinho de confronto mesmo, sabe? Não foi fácil passar de nenhuma dessas equipes. E o Atlético passou. E hoje, pega o Flamengo. Um Flamengo muito forte. Um Flamengo muito rico. Um Flamengo de um elenco que qualquer torcedor que acompanhe futebol no Brasil inveja. Tá ligado? Inveja. Não tem problema nenhum falar nisso. Eu olho para um Pedro, eu olho para um Gabriel, eu olho para um Vitinho, eu olho para um Derrascaeta, eu olho para um Rodrigo Caio. Eu falo, eu quero esses caras no Atlético. Eu quero esses caras honrando a camisa que eu torço. Mas não é possível. Sabe? O fato de não ser possível faz eu entender que quem eu tenho defendendo as cores do Atlético, defendendo essa camisa, é até mais honrado. É até melhor. Porque consegue competir com um elenco tão forte, com um time tão grande, com um time tão caro. Sabe? Então, esse recado não é só para vocês, torcedores. Esse recado é para o Santos. Um Santos que foi questionado, um Santos que foi criticado, um Santos que não faz uma grande temporada e não tem problema nenhum avisar isso. Mas há um Santos que saiu lá do Nordeste, um Santos que constituiu uma família muito bonita, um Santos que ganhou como ser humano, hoje pode dar tudo de melhor para os seus filhos, assim como a maioria do elenco, que saíram de realidades duras, que saíram de realidades que a gente nem imagina. E hoje, a maioria ali tem um conforto, sabe? E o conforto trouxe um amadurecimento que eles entenderam que foi o futebol que botou eles aonde eles estão. Então, muita admiração por você, Adebay. Muita admiração pelo goleiro que defende o time fora do eixo, mas a gente sabe que é ovacionado toda vez que vai para a seleção. Pelo goleiro que é, pela pessoa que é. E a gente sabe sua capacidade de decidir. A gente sabe como você é absurdo quando a gente precisa de você e quando a gente já precisou de você, você foi extremamente decisivo. Sabe? Então, toda sorte do mundo, toda calma do mundo para fazer um grande jogo, porque a gente sabe que você funciona assim, frio, calmo, sereno, sabe? É por aí que eu vejo o Santos nos seus melhores momentos. Na lateral direita tem um cara que fez uma merda muito grande na vida. Uma merda que talvez ele nunca vai esquecer. Certamente ele nunca vai esquecer. Uma merda que em algum momento ele vai ter que pagar. Mas esse cara, ele entendeu a oportunidade que ele estava recebendo e entre bons jogos e jogos não tão bons, honrou na sua camisa, faz uma grande temporada, é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. E Marcinho, tenha responsabilidade a partir de agora para honrar os seus compromissos, o que vier pela frente com a justiça e saiba que a gente deu essa oportunidade. De resto, é no campo que eu avalio você e no campo considero você um dos grandes, um dos bons da posição hoje no futebol brasileiro. Falando em zaga, cara, são três histórias muito diferentes, né? A história de um Thiago Heleno que é um ídolo, talvez o maior zagueiro da história do clube, cara, vocês já pararam para pensar o que é ser o grande zagueiro da história de um clube? Pois é, o Thiago Heleno tem esse privilégio, o Thiago Heleno tem essa qualidade, o Thiago Heleno tem essa possibilidade. E mais uma vez, está prestes a ganhar um título extremamente relevante para aumentar ainda mais seu tamanho na nossa história. então, Thiago, você sabe que hoje a gente precisa de você para orientar esses outros dois zagueiros. A gente sabe que você é o diferencial dessas zagueiras, que você cresce, que você não vê quem está te enfrentando porque você engole, porque você domina. E é assim que eu quero ver o Thiago Heleno hoje, sendo aquele zagueiro quase impecável como a gente viu contra o River Plate, como a gente viu em outros momentos contra a LDU essa temporada. Quantas vezes a gente fez nossa avaliação aqui, a nota que a gente deu para o Thiago Heleno acabou sendo uma nota altíssima. Muito bom ali na Tire List, né? Pedro Henrique e Nico. Pedro Henrique parecia ser o Robin perfeito do nosso Batman. Parecia ser a dupla líder para o Thiago Heleno e acabou oscilando muito na temporada. Acabou oscilando muito na temporada, outro que não faz uma grande temporada. Mas, Pedro, acontece, oscilações acontecem, faz parte do futebol. Você que desde cedo sempre esteve em ambientes vitoriosos, você sabe o que é ganhar, você sabe o que é conquistar, você sabe o que é estar disputando até a última bola para ser campeão. Então, o que eu peço hoje é concentração, capacidade de entender os cenários, não força cruzamento, não tenta sair por baixo quando você vê que não dá. Faz um jogo simples, que fazendo um jogo simples, você vai terminar a partida que nem foi na semana passada, ovacionado, sendo elogiado, sendo o jogador que a gente sabe que você pode ser. Um possível substituto para o Thiago Heleno, precisa amadurecer mais um pouquinho, mas um possível substituto para um dos nossos grandes zagueiros. falo do Nico até um pouco cedo, mas o Nico é o cara que deixou o país dele para honrar essa camisa. O Nico é o cara que ninguém esperava. É a dose Robson Bambu do título dessa Copa do Brasil, se Deus quiser. É o herói improvável. E o Nico nessa dualidade, nessa ambigüidade, sendo lateral, sendo zagueiro, sendo um personagem extremamente relevante para outros contextos acontecerem como o avanço do Abner. A gente agradece toda a sua dedicação e eu tenho certeza que sua história vai ser muito longa aqui. Agora vem um personagem que para mim é foda a gente falar. O Bininho é tudo que eu acredito no futebol. Eu não idolatro o Abner porque eu acho ele bonito. Idolatro o Abner porque ele faz eu acreditar que o futebol ainda pode ser um ambiente legal de se acompanhar, sabe? Técnico, tático, criativo, diferente, bem diferente, sabe? Superou situações na vida pessoal para se tornar o jogador que é. Então, você sabe sua importância hoje. A comissão técnica já falou sua importância hoje. Você é nossa válvula de escape. Você é o jogador que vai fazer todos os seus outros companheiros respirarem. Você é o jogador que pode tirar uma carta da mão. Sabe? Então, Abner, estamos juntos. Estamos juntos e você sabe muito bem disso. Na volância, um Eric que muita gente pintou como substituto do Bruno e muita gente ainda tem uma expectativa muito alta para que isso aconteça. Mas é um Eric que cada vez amadurece mais. E se imaginavam ver um pouquinho de Bruno Guimarães no Eric, cada vez eu vejo mais Casimiro no Eric, um cara que tem uma capacidade de controle de profundidade, um cara que tem uma capacidade de cobertura, de noção de espaço, de domínio de meio campo. Eric, você ainda tem muito a crescer, mas o jogador que você já se tornou, talvez em nenhum momento quando você era lá do PSTC você imaginava, porque é muito grande, porque é muito bom. E hoje a gente conta com você para fazer mais uma grande partida. agora vem um cara que eu acho foda, agora vem um cara que eu acho muito especial, que é o Léo Cittadini, um cara que entende seu momento, entende quando tem que ficar no banco, honra a camisa quando tem que ser titular, decisivo nos momentos que a gente precisa. Léo, é para se matar hoje como você costuma se matar nos grandes momentos, não perder nenhuma bola, fazer as perseguições que você faz, as transições extremamente corretas, aparecer em alguns momentos na área como elemento surpresa, quem sabe no dia do Léo Cittadini estufar a rede do Maracanã, quem sabe. Aí a gente tem mais para frente um trio que é foda, assim, vou falar de espanhol para falar de Terence, nem sei se eu falei certo, mas ah, rei Davi, ah, rei Davi, chegou com tanta pompa e honrou cada expectativa que tinha sobre você. Que Copa do Brasil você faz, Terence? Talvez, não, melhor jogador não, mas é um dos grandes jogadores dessa Copa do Brasil, sempre atuações decisivas, sempre atuações muito coerentes, sempre atuações muito encantadoras. Torcedor do Atlético ficou encantado com você, torcedor do Atlético enviou em você uma nova história que está começando, a possibilidade de um novo ídolo, a possibilidade de uma reformulação acontecer baseada no seu talento, na sua capacidade de ser uma referência técnica. Então, hoje eu quero ver um Terence mais participativo, se dedicando, hoje eu quero ver um Terence sendo o rei que a gente imagina na bola parada, numa jogada individual. Davi, para voltar naquele mineirão que você conhece muito bem, em que em algum momento podem ter tido aiada, em algum momento podem ter menos prezado o jogador que você é, a gente precisa de você demais hoje, mas demais mesmo, sabe? Aí tem dois jogadores, eu não sei de quem eu vou falar primeiro, talvez eu deixe o ídolo para depois, mas é muito legal falar do Kaiser, muito legal mesmo. Óbvio, o Kaiser é o melhor atacante do mundo, não é? Eu acho que ele sabe disso, eu acho que parte da marra do Kaiser é o fato dele saber que ele não é o melhor de todos, mas o fato dele saber que ele é o mais dedicado de todos, é o cara que vai correr mais, é o cara que vai se dedicar mais, é o cara que vai se matar por cada bola, sabe? Então, puta Renato, o que eu posso falar para você é... não é nada demais não, não é nada demais não, só... calma! Eu sei que você vai estar lá, eu sei que você vai estar lá, eu tenho certeza certeza que você vai estar lá como você esteve ano passado, quando a gente precisou, quando você esteve esse ano sendo o melhor jogador da Copa do Brasil, então tudo que eu te falo é... E para terminar você, né meu filho? Para terminar você. Ai Nicão, ai Nicão, ai Nicão, o que que custa ficar Nicão? O que que custa continuar com a gente Nicão? Custa nada Nicão, não tem problema não, pode ficar, a gente vai te abraçar como sempre te abraçou, sempre talvez seja um pouquinho forte, mas como o ídolo que você se tornou, sabe? independente da sua decisão, a gente tem que respeitar, né? Recentemente eu terminei um relacionamento, é muito duro a hora de dizer adeus, às vezes a gente não consegue aceitar a decisão do outro, é difícil aceitar a sua decisão, mas o que eu te peço é o seguinte, se despeça em grande estilo, eu sei do que você pode, eu sei o que você quer, se despeça em grande estilo, faça o seu The Last Dance ser tão histórico quanto o de Michael Jordan, sabe? Aí eu poderia falar de outros jogadores, do Pedro Rocha, do Jader, do Kelvin, do Christian, do Zé Ivaldo, o Atlético tem um elenco muito forte, o Atlético tem um elenco muito legal, sabe? Muito legal de se acompanhar, foi um prazer trabalhar com todos vocês ao longo dessa temporada, e o que eu posso falar agora é o seguinte, Paulo Autuori, Valentim, Lazzarone, a gente conta com vocês para traçar um plano perfeito, porque eu sei que esses jogadores vão se matar pela torcida do Atlético, pela família de vocês, pelo sonho de ser campeão, pelo sonho de levantar mais uma taça, vamos transformar essa temporada numa temporada histórica. Então, jogadores, hoje, aquele Maracanã vai ser vermelho e preto, mas não vermelho e preto do lado de lá, vermelho e preto do lado de cá, de Curitiba, de cada treino que foi feito ao longo do ano no CT do Caju, de cada jogo que vocês deixaram um pouquinho a família de vocês de lado para estarem defendendo as cores desse clube, de cada momento que a dor bateu mais forte porque vocês se mataram em cada partido. Eu sei que vocês abriram mão de cada coisa, de muita coisa, cada segundo no avião, cada segundo em um hotel, podendo estar com o filho de vocês, com a família de vocês, mas no final das contas eu tenho certeza que tudo vai valer a pena no final da temporada. E vamos fazer valer a pena hoje de novo é o convite que eu faço porque, de qualquer maneira, o que eu posso dizer é que eu vou estar esperando vocês quando vocês voltarem desse jogo para dar o meu apoio, tá ligado? Independente de qualquer coisa, o Atlético é gigante, vocês são gigantes e a gente vai fazer um jogo gigante hoje. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?